Oi, seja muito bem-vinda, sou a Lisa Block, personal status, se você ainda não me acompanha nas redes sociais. Tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também, minhas dicas de moda e estilo, meu dia a dia com o baby, baby Arthur. Tá uma delicinha, cada dia mais lindo. Como usar salto de uma maneira mais despojada, assim, parecer tão formal ou tão arrumadinha, né, com aquele toque mais casual? Essa é uma dúvida, uma pergunta, assim, que acontece, ocorre, né, com bastante frequência, tanto entre seguidores quanto clientes, que as pessoas, às vezes, têm essa ideia de que o salto alto passa uma ideia de um look muito arrumadinho, muito formal, mas a gente fazendo a composição de look certo, a gente consegue ficar super arrojada, mas com aquele toque casual e despojado, descolado, que a gente gosta bastante nos looks, então, bora lá pra ver. Bom, a primeira dica pra usar o salto alto, sem ficar com aquela cara muito arrumada, é escolher certo a sua peça. Então, o salto com o bico, com o salto mais quadrado, aquele salto bloco, é a melhor escolha. O salto fino, ele sempre remete a um visual mais sofisticado, né, mais formal, mais arrumado. Tanto é que a gente sempre observa uma questão, assim, quando a gente vai pra uma festa, um casamento, uma formatura, uma festa mais fina, a gente usa um salto fino. Então, o salto grosso, ele tem essa pegada mais casual, mais despojada. Além de ser muito mais confortável e estar super em alta. Gente, eu adoro o salto grosso, eu acho que ele traz sofisticação pro look, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa pegada mais descolada, sabe? Então, é uma ótima alternativa. O salto plataforma ou o salto, a salto anabella, eles também têm esse toque mais despojado, mais casual no visual. Então, eles, e consequentemente, as roupas que nós precisamos usar com esse tipo de salto, o salto plataforma e anabella, também são mais casuais. Então, por isso que eles já remetem a esse estilo de visual. Então, são boas opções. Salto bloco, salto anabella e salto anabella e plataforma. Ui, deu um branco. Acontece. Então, vamos às dicas. Primeira dica é usar com peça esportiva. Eu coloquei aqui duas opções, peça esportiva e moletom. Peça esportiva, a gente pode considerar como, por exemplo, aquelas calças, com modelinho mais jogger, que ela tem uma pegada mais esportiva. Ou aquelas calças que são com listras nas laterais, que é a calça preta com a lista branca, com a calça vermelha, com a lista branca. Também tem essa pegada mais casual e mais esportiva. E o moletom também, tanto com blusas de moletom, quanto com calças de moletom. É um visual mais ousado, muito fashionista. Mas que a gente vê bastante por aí, usado com calça de moletom. O look com a blusa de moletom, eu já fico mais, assim, mais confortável em usar. Eu acho que fica bem bacana. Inclusive, é uma proposta que a gente pode misturar com alfaiataria. A blusa de moletom com uma calça de alfaiataria e um escarpão, por exemplo, de salto bloco, com um salto bem quadrado. Acho que fica bem legal. Um visual bem moderno, bem contemporâneo, pra arrasar na produção. Inclusive, no trabalho. Acho que a gente pode usar com capuz, assim, um moletom com capuz. Um trabalho mais informal. Fica bem bacana. Segunda dica, terceira dica, na verdade, né? Moletom, peça esportiva. Aí, a peça esportiva, a gente pode considerar, assim, uma calça jogger, que é aquela calça que é presa embaixo, né? Que tem o elástico embaixo no tornozelo. Ela tem essa pegada também bem esportiva, bem casual. A gente coloca aí, tanto com uma camisa, uma t-shirt, ou um tricô mais fininho. Fica bem bacana pra usar com um salto de bico, com um salto bem quadrado, bem bloco. Terceira dica é usar com jeans, claro. O jeans é aquele neutro básico que aceita tanto a gente usar com sabato flat, com salto fino, ou com salto bloco. E o jeans, ele também aceita muito bem a anabela e o salto plataforma. O jeans sempre tem essa pegada mais casual, né? Mais descolado, mais despojado. Então, ele aceita muito bem o salto bloco. E a gente pode fazer uma combinação, tanto com camisa, com t-shirt, com uma blusa mais tipo, tricôzinho, assim. Acho que fica bem bacana. E também dá esse toque mais, né? Esse toque mais descontraído no visual. É uma forma de usar o salto e não ficar tão com carinha, assim, de formal, né? Tão séria. Próxima dica é usar com t-shirt. T-shirt, claro, né? T-shirt é um básico pra quem quer, pra quem procura um visual mais casual, né? Mais esportivo. T-shirt, a gente pode usar tanto a t-shirt com calça jeans ou com calça de alfaiataria e um salto alto, um salto bloco, um salto anabela. Fica super bacana. Eu gosto bastante dessa mistura da alfaiataria com a t-shirt. Eu acho que é uma peça que a alfaiataria aceita muito bem a t-shirt, apesar de serem de estilos completamente diferentes, dá aquele equilíbrio, aquela harmonia na silhueta visual, na silhueta, que fica bem legal. E aí, o sapato de salto bloco, ou anabela, arremata com esse toque um pouco mais casual e aí a gente fica aí numa transição de estilos bem interessante. É um look super apropriado pra gente usar no trabalho, no final de semana. A gente pode usar em vários momentos. E quando eu falo em salto bloco, a gente não precisa considerar um salto altíssimo bloco, a gente pode considerar também os saltos menores. Os saltos médios que estão super em alta, eu mesmo tô amando usar salto médio. Muito confortável, tanto em botas quanto em escarpaz, sempre com salto médio, salto quadrado, é um super conforto e não deixa de ser um salto que ajuda a deixar a silhueta mais no lugar, a gente fica mais alongada e sempre fica mais bonito. Quinta dica, usar com look oversize. Os looks oversize, inclusive já tem um vídeo aqui no canal sobre como usar peças oversize, essas peças de tamanho grande. É uma super tendência. Veio e ficou. Nós estamos assim com uma tendência muito forte de maxi-tricôs, maxi-camisas, sempre com essa modelagem mais oversize. Não de mangas, enfim, o corpo mesmo é mais oversize. É muito interessante, muito estiloso. A gente precisa cuidar na hora de fazer a produção, pra não ficar com o visual muito achatado, porque tudo que achata engorda. Então, eu criei em vídeo, tem aqui no canal, vou deixar o link na descrição pra vocês. E usar como um salto mais grosso, um salto na bela, também é super bem-vindo. E dá esse visual mais despojado pro salto alto. Peças oversize, elas têm essa pegada mais cool, mais moderna. Então, elas passam um visual meio de... Mais despojado mesmo, sabe? De um look que não é tão formal. Então, aceita super bem o salto e dá esse visual mais relax. Próxima dica, dica número seis, é usar com peças mais básicas. Vocês sabem que as peças básicas, jeans, t-shirt, jaqueta jeans, jaqueta de couro, sabe? Aceita muito bem. Até mesmo, por exemplo, essa semana eu postei aqui no canal até um vestidinho de malha, estilo camiseta, né? Sequinho, basiquinho, que usado com uma bota com salto quadrado. Então, ficou um visual alongado, com um salto arrumado, mas ao mesmo tempo com essa pegada mais despojada. Porque é um vestido de malha, um vestido, né? Tipo, estilo camiseta, assim. Então, usar com essas peças, com material também um pouco mais básico, mais neutro, ajuda a criar esse visual mais despojado e não ficar com aquela cara tão arrumada, tão formal com o salto alto. Bom, meninas, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês se inspirem com essas dicas em criar looks, né? E, de repente, até inserir mais o salto alto nas produções do dia a dia de vocês, né? Mesmo que com um toque mais casual. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo. É muito importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede, compartilhar com as amigas e se inscrever no canal. Quero vocês sempre que partinhos junto de mim. Ah, deixa uma observação bem importante. Consegui gravar hoje por um milagre aqui na sala. Teve até uma inscrita aqui no canal que falou que preferia quando os vídeos eram gravados aqui. Eu também, né? Mas não é possível por enquanto. E, então, hoje eu consegui gravar aqui. Ai, coisa boa! Meu ambiente de novo. Meu cenário dos vídeos do YouTube. Então, um beijo, beijo! E até nossos próximos encontros. E aí, vamos lá.